Olá, estudantes! Aqui é o teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje o nosso conteúdo, como sempre, vai ser muito fácil, prático e vocês vão gostar, porque eu sei que vocês são excelentes alunos e gostam de estudar. Let's go! Beleza, pessoal! Vejam só, o nosso conteúdo de hoje são os Possessive Adjective, ou seja, nós vamos estudar os pronomes possessivos da língua inglesa. Então, como sempre, eu gosto de passar para vocês o conceito em português para que vocês tenham mais facilidade na hora de aprender o conteúdo em inglês, tá bom? Então, lembra aí comigo o que é um pronome, certo? Pronomes são aquelas palavras que acompanham ou substituem o nome. Existem vários tipos de pronomes. Hoje nós vamos estudar os pronomes possessivos, tá bom? Em inglês, nós temos dois tipos de pronomes possessivos. Mas vamos lá, voltando um pouco aí para o português. Qual é a função de um pronome possessivo? Na frase, minha caneta, em português, certo? Em inglês, my pen. Beleza. A palavra minha indica que a caneta me pertence. Então, a função de um pronome possessivo é indicar a relação de posse de um sujeito possuidor sobre um objeto possuído. O objeto possuído, quando eu digo objeto possuído, não é nem o Chuck nem a Annabelle, não. Certo, pessoal? É o objeto que me pertence. Beleza. Então, vamos lá. Quem são os pronomes possessivos em inglês? Ok? Esses são os pronomes possessivos adjetivos em inglês. Tá bom? Lembra que eu tinha dito para vocês que existem dois tipos de pronomes possessivos em inglês? Então, os adjectives possessives e os possessive pronouns. Ou seja, os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos em si. Hoje, nós vamos aprender esses aqui. O que é que vocês têm que gravar aí nas suas cabeças? Primeiro, esses pronomes possessivos sempre vão vir no começo ou no meio de frase. Ok? Eles não vão variar nem em gênero e nem em número. Masculino e feminino, plural e singular. Sempre vão vir antes de um substantivo. Então, se eu digo meu irmão, em português minha irmã, o pronome possessivo vai variar de acordo com o gênero. Em inglês, não. É my sister, my brother. Ok? Se eu tenho um carro, my car. Se eu tenho mais de um carro, my cars. O substantivo vai para o plural, mas o pronome possessivo não. Quem são eles? Nós temos aqui o my, your, his, her, its, our, your e their. E as suas traduções estão aqui do lado. Meu e minha, teu e tua, dele, dela, dele e dela, para animais, objetos e fenômenos da natureza. E aí o nosso pronome neutro, referente ao it. E nós temos aqui o nosso, nossa, vosso, vossa, seu, sua e de vocês. E também deles e delas. Vamos agora para alguns exemplos em frases, tá bom? Então, eu tenho aqui, my pen is new. Minha caneta é nova. Todas essas palavras que estão destacadas em negrito, certo? Elas são pronomes possessivos, adjetivos em inglês. Ok? Segundo exemplo. His dog is black. O cachorro dele é preto. Próximo exemplo. Her sister is an architect. Ou seja, a irmã dela é arquiteta. Our teacher is late. O nosso professor está atrasado. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Você já sabe que no final de toda a aula de inglês nós temos um desafio. Esse desafio é bem fácil de você acessar. É só pegar a câmera do seu celular, apontar aqui para a sua TV, para a tela da sua TV. E você vai ser automaticamente direcionado para o nosso Week Challenge, que é o desafio da semana. Foi um prazer estar com vocês. Bye, bye, students! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho